A vida, Paulo Roberto. A vida é uma tela com pequenos rabiscos, onde criamos o céu ou o inferno de acordo com as tintas que usamos. Vai, deixa de tristeza e deixa o sonho te levar. Acredite que é possível ainda hoje uma virada. Acredite que tudo foi apenas o engano, mantenha a rota do seu barco da vida, não desista novamente. As pedras são apenas restos que a chuva trouxe. Amar, viver, sonhar, acreditar, lutar e até o chorar. São fases que compõem o grande quadro chamado vida, onde até lá é a sua história, as tintas são as pessoas que passam por ela, mas o pintor responsável pela obra é sempre você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o pincel que mistura as cores, que da forma ao que vai surgir da tela, que cria e apaga situações e imagem, ainda está nas suas mãos. É você que pode criar agora uma estrada florida, um caminho escuro das incertezas e dúvidas. Já que você é o autor, o pintor dessa tela, chamada vida, comece pintando o sorriso, que é o sinal que representa a esperança, a renovação, símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz. E ser feliz existe criatividade, esforço e dedicação. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece. Hoje é o dia perfeito para uma nova pintura. Obrigada.